Música 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 Não serve eu, só pai hangzmin Não serve Prin princesa Então, piora Eu só págonho, meu c... Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AREA Cär timagem Aação, o Vai lá agora. 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 Vai lá. 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 Ah, what you doing, nigga? What the fuck? What the fuck, my nigga? Não, é assim, é assim a cola Não, é assim, é assim, é assim